Música Meu nome é Alberto Antônio Comuana, sou moçambicano, nasci em Marraquene, Moçambique, portanto, província de Maputo, lá, é a capital Maputo. Eu estou aqui no Brasil fazem 25 anos, aqui eu sou assistente social e também sou professor na Universidade Uninove. Além disso, eu não tenho habilidades, não sei se são habilidades, mas eu tenho algumas coisas que eu posso falar, que é da tradição, cultura e coisas do meu país. Por exemplo, hoje eu estarei falando da história de Moçambique. Antes, melhor dizer que falarei de como eu cresci escutando a história do meu país. A tradição, como as histórias são uma questão essencial na vida da gente. Me lembro que quando criança, uma das coisas que eu gosto muito, ainda guardo muito na memória, é ouvir a história da minha avó. Como isso acontece? Geralmente, são histórias que se vinculam às questões da natureza, mas sempre guardam em si algum ensinamento, alguma, podemos chamar de dica, uma certa moralidade na história, formando na criança valores culturais que são valores preservados, enfim, o respeito ao próximo, a cooperação, a recusa ao individualismo exacerbado, essa coisa de solidariedade, cuidar um do outro e poder prestar-se aos seus semelhantes. Geralmente, são histórias que incluem canções, não é? A história, às vezes, para no meio e tem uma canção no meio, meio que para embalar, é como te preparando para você ir à cama. Isso é uma coisa que eu acho, assim, fundamental para o neném. A gente poderia chamar que seria um ninar neném em palavras, seria isso, não é? Eu vou ninando, o neném vou cantando e o neném vai dormindo. E eu ficava, assim, de olhos abertos, maravilhado e com o olho brilhando para ouvir aquelas histórias. É claro que tinha momentos que eu me intrigava, porque a avó achava que naquele dia, talvez, tenha acontecido uma situação, ela fazia parte da história para dar ensinamento ou perceber que você foi troculento com o colega. Então, aquilo ocupa um pedaço da história como uma dica para dizer, olha, isso não é legal, não é uma coisa plausível, não é? Não é um jeito de conviver com os outros. E, paralelamente a isso, a gente tinha comidas na época. Por exemplo, batata doce, que ao mesmo tempo que se vai contando a história, Então, ali, à beira da fogueira, então, está se assando o amendoim fresco, que também está assando alguma carne, alguma coisa que pode ser comida ao longo do processo, não é? Falando desse pedaço, estou me lembrando agora a canção, por exemplo, do Menino João, que é de um cantor angolano, que era os meninos à beira da fogueira, que vão aprender coisas do sonho e da verdade, e vão aprender como se ganha uma bandeira. Então, na verdade, também tem valores sobre a questão da resistência do povo com relação à colonização. Você sabe que Moçambique ficou colonizado até, praticamente, 74, o momento de transição, e 75, a independência. Então, as coisas do sonho e da verdade eram uma resistência contra o colonialismo, não é? Você tinha que aprender a entender isso, a entender como se faz uma resistência, mas uma resistência de diferentes formas, na verdade, para que se tenha independência, não é? Como um povo digno também, como outro qualquer. Então, a gente escutava com os irmãos ali, enquanto a maçaroca, a maçaroca vocês chamam aqui de milho, não é? Aquele milho verde, que se chama milho verde. Então, a maçaroca vai assando, e você, é um tempo em que você come, escuta, ou seja, a questão da afetividade vai transitando no processo, não é? Numa coisa gostosa, num calor, não é? No calor humano, porque são várias pessoas em torno do lugar, mas também são, em torno da avó, no caso, não é? Porque eu, meus primos e tal, estávamos em torno dela escutando. E a avó sempre tinha aquela paciência de escutar, mas, ao mesmo tempo, eu entendia que isto era um jeito de te instruir para a questão de escutar o outro, ter um silêncio, respeitar o outro quando fala. Algum momento, por exemplo, a gente fazia um barulho, ela parava a história, não deixava. E a gente percebia que, afinal, estávamos com falta de atenção e precisava voltar, mas sem ela falar nada. Essas são coisas que eu, assim, me lembro, e eu trago isso comigo. É muito comum, eu fiz isso com os meus filhos aqui, sempre que vão contar histórias, ler histórias, várias, assim, que me aparecem na cabeça. E como um jeito de vincular-me com a criança, e naquele momento posso perguntar o que foi o dia, essas coisas também. que é um jeito de estar ali junto. É claro que, dentro disso, também são histórias vinculadas a questões de resistência, a luta, quem foi, o que, o que fez, e quais são as coisas que fez de forma correta e quais, acho que não foram de forma correta, no sentido de detectar quais são as falhas, e como que a organização dessas lutas de resistência foi acontecendo, e quais são as coisas que fizeram com que acontecesse de um jeito ou do outro. em função da, como o povo se mobilizou para esse fim, como se juntar, por exemplo, formar uma unidade, ultrapassar divergências regionais. Por exemplo, tem uma, porque eu falo uma língua nativa lá, que se chama ronga, que fala de como você lida com as diferenças. Essa canção, assim, que tem uma coelha lá, uma coelha é um tipo de dança, sabe, suave e tal, que é uma dança local para que as pessoas se vestem elegantemente para fazer essa dança. E chama a uciwana, que é, assim, a pobreza. A uciwana, 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 Música Isso é um estrofe que eu estou cantando desse Makuaela, que são canções que se baseiam naquilo que eu já comecei falando no começo, a oralidade. Não tem instrumento, o instrumento é o próprio sujeito, é o homem. São as vozes que você agrupa, de diferentes tons, e você forma nesse agrupamento com diferentes tons e se canta dançando. Então, esse é o único instrumento de você usar para cantar e dançar. O que diz a canção? Que há uma pobreza, mas, e havendo a pobreza, como não dá para você debochar de uma pessoa que está pobre, que está sem recursos, essas coisas. E tenha cuidado, meu filho, você não que não ria dessa condição. Não é uma condição digna de humilhação. Esta é a ideia que está por detrás da canção, e que assim vão ter as suas coisas. Por isso eu me lembro da dança, não é só cantar, cantar é dançar. Então, eu já lembrando os movimentos que têm que ser feitos e tudo isso. Então, essa é uma coisa que fiz na juventude e tal, coisa que me traz lembranças saudosas, coisas interessantes para fazer. Interessante porque é isso, não é? Você pode, é o humano que se descobre com capacidade e criatividade antes mesmo de qualquer outro instrumento adicionais, como guitarra, batuque, que também faz parte e tal. Mas você também pode fazer isso usando os recursos próprios do ser humano. Essa é a coisa que acho que é mais, assim, me encanta nisso. Por isso eu brinquei que também, se não tinha alguém que não tenha oralidade, porque para cantar você precisa ter, não é? Então, essas questões, assim, que eu acho que são coisas, assim, legais, cheias. É isso. Tchau, tchau.